Oi, cofers! Sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo, gente, estou aqui no escape do dentista Então, vai deixando seu like e se inscrevendo no canal porque a gente está rumo a 30 mil inscritos Um beijo aqui para os inscritos que estão aqui no jogo Um beijo para a pandinha, para M8R8IA E é isso, vamos lá para o vídeo! E aí está o dentista malvado e tals, aí aqui é meio que a entrada do dentista E aqui tem uma porta meio que fechada, então não dá para a gente sair, infelizmente Então a gente vai ter que sair por outro lugar, gente E olha, aqui nessa porta aqui, gente, está sem chave, está vendo? Não dá para eu passar E aqui, gente, tem uma chave que dá para pegar, que eu já tinha pegado Então, ó, eu estou aqui com a chave, está vendo? E eu vou aqui destrancar, aqui, ó, destranquei E agora eu vou passar, gente, vamos lá, vamos passar, vamos tentar passar Ai, meu Deus, deu um lag aqui para mim, gente, que eu acabei morrendo Mas enfim, né, enfim Vamos tentar de novo, agora vai, gente, agora vai Agora vai, ó, pronto, foi Aqui tem moeda para comprar, né, mas tem que ter Robux, gente Eu não vou pagar Robux Olha, gente, aqui tem dentadura e aqui é um chão meio de lava Eu não sei se é chão de lava ou algo assim do tipo Mas enfim, gente Não é para cá, né, é para cá, gente É para cá, vamos para cá, então O que é isso, gente? É uma pasta Eu não sei se isso daqui, esse negócio colorido aqui É tipo pasta, gente, eu não sei, não tenho noção Mas enfim Não é aqui, é aqui, gente, é aqui Então vamos para cá, né Tá, aqui tem umas escovas gigantescas, gente Parece escova de, de como fala, de gigante, né Escova de gigante Ó, tem uma moedinha lá para pegar, mas eu não consigo pegar Será que depois dá para pegar? Eu não sei, gente Eu vou ver depois Tá, é, aqui tem uma azar Eu não sei se é água isso daqui, o que que é Eu acho que é água, gente Ó, deixa eu pegar aqui a moeda Ignorem, gente, barulhos de fundo se vocês estiverem ouvindo E aqui tá falando que só uma Uma tuti brush, né Que é uma escova de dentes É, dá para passar Ó, aqui é azul, no caso Deixa eu ver qual, gente, deixa eu ver qual Aqui não dá de passar Não dá de passar Não dá de passar Eita, não dá de ver qual que é que dá de passar Deixa eu ver se dá Não Ah, é a roxa, gente, é a roxa Vamos lá para a roxa É aqui É aqui, gente Ai, meu Deus, que medo O que que é que vai acontecer? Tem que entrar numa delas? Não entendi Não Uai, tá bom então, né Achei que tinha alguma coisa para fazer Aqui tá falando On the turns, buttons, candles, table, tools Ah, aqui, gente Aqui Aí Gente, ativei ali o botão Então vamos para cá, ó Liberou essa porta aqui para nós E vamos lá, gente Ai, meu Deus, tem dentadura aqui Então a gente tem que tomar cuidado Para não encostar nas dentaduras, né? Porque se encostar, já viu, né? Já viu o que acontece Vamos lá É... Para onde é que é? Aqui? Não é aqui, gente É onde? É aqui É ali, gente Vamos para cá então, né? Let's grow para cá Tá, gente Aqui tem mais uma vez Esse negócio Ai, não era para pisar Me matei, gente Fui burro Ah, é pela ventilação É pela ventilação? Ah, é pela ventilação, gente Desculpa, eu sou um pouquinho burro É... Aqui tá falando She... Don't wake up Did he... Ah, she... Tá falando Não... Não acorde o dentista Tá, ali O que é para fazer aqui? Tá, eu peguei uma caixa Agora eu quero saber O que eu faço com essa caixa Aí eu boto aqui E aí o que acontece? Eu consigo ir Eu tenho que voltar Ah... Entendi, gente Ah... Agora faz sentido Ai, gente, olha ali, ó Tem o dentista dormindo, gente Ai, credo Medo dele Não dá para passar para cá, né? Não Então vamos passar para cá Eu acho que é para cá Aqui é para comprar Ó, tem mais caixa aqui Então vamos pular nas caixas Aí eu vou pegar moeda, gente Porque moeda é a melhor coisa que existe Ainda mais, né? Para comprar alguma coisa, ó Dá para pegar 10 Eu peguei 5, gente Tá? É pelo tubo de ventilação, né? É, vamos lá Vamos passar Pelo tubo de ventilação E se você não deixou seu like, gente Deixa o seu like Ai, morri Deixa o seu like E se inscreve no canal Compartilha aí para os seus amigos Para o seu vizinho Para os seus pais E eu acho que é aqui É aqui, gente Acertei a porta, gente Tinha uma porta certa E eu acertei a porta Tá, cuidado para não encostar na pasta de dente Tem que tomar cuidado Então vamos lá, né? Eita, gente, ó Tem que tomar cuidado para não cair aqui Eita, eu estou vendo ali Isso mesmo Eu não sei se é o dentista Ou se é um paciente Ai, meu Deus Eu acho que é um paciente Do dentista Ai, gente A gente entrou Eita, que Que dentes amarelos, né? Desse paciente Tá, toma cuidado aqui para não morrer Não sei no que dele Ai, meu Deus Cuidado Cuidado, Jean Croft Cuidado Passei, passei, passei Aqui estamos no estômago dele Gente, ó Ele come bastante fruta, né? Uva Pelo menos se Pelo menos ele come bastante coisa Eita, gente Eu achei que eu tinha morrido A inscrita morreu Eu achei que eu tinha morrido também Tá, vamos lá, né? Vamos subir aqui Ai, meu Deus Gente, socorro Tá, vamos agora Para que parte do homem? Para que parte do paciente? Ah, eu sabia que era aqui, gente Sempre acaba nisso Sempre acaba nisso Sempre acaba Ave Maria Tá, vamos lá Eu acho que a gente escapou Será que a gente já está no final? Eu não sei, gente Vamos lá, vamos ver Ah, aqui é de onde a gente começou, gente Ó, aqui é de onde a gente começou Aqui tem uma Uma moedinha Vamos ver Para cá Para cá Eu acho que é o final, gente Acho que a gente terminou Boa E aí, gente Chegamos no final Deixa eu pegar aqui esses negócios Deixa eu ver se tem Game Pass Será que tem Game Pass? Eu não sei Eu não vi Eu acho que não tem, gente Acho que não tem Game Pass Mas enfim, né? Ave Maria Tem Game Pass? Não, não tem Game Pass Aí, gente Terminamos o hobby Boa Então, cofers Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like De se inscrever no canal Um grande beijo aqui para os inscritos Deixa eu ver quem que é inscrito aqui A Bettina Star E a M8R8IA E a player Ana5 Que acabou de entrar Então, um beijo aqui para os inscritos Se eu não falei o nome de alguém aqui Me desculpa Mas eu acho que é só esses Que tem de inscrito É isso Até o próximo vídeo E tchau 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 E aí